Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, alegria da fé, fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Naquele tempo Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando, Tu és o Filho de Deus! Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Amado irmão, amada irmã, nós somos chamados a compreender a força da presença amorosa de Cristo no meio de nós. Não apenas uma compreensão em função de realizar aquilo que nós sabemos que por nós mesmos não podemos, ou simplesmente realizar algo espetacular para nós, facilitando nossa vida. Sim, de Deus tudo vem, é dele que podemos tudo esperar, é nele que devemos confiar e depositar toda a nossa esperança. Porém é preciso compreender na força de sua presença o sustento de nossa vida. Atraia muitas pessoas de muitos lugares, como sempre continua a atrair, Mas é preciso compreender a força do seu amor, o significado de sua presença, o seu lugar nesta nossa história de salvação, a sua missão de Filho salvador dada pelo seu Pai, cumprida e realizada na força do Espírito Santo. Essa é a compreensão básica, fundamental, que nos abre o coração e nos capacita para compreendermos Cristo e vivermos no seu seguimento, não apenas dele recebendo o de que precisamos, mas também nos capacitando para ofertar o necessário para o bem, para a justiça, para a paz e para o apoio aos outros irmãos. Eu comento para esclarecer essa importante catequese na nossa vida, que nós precisamos assimilar e repassar aos outros, Eu comento, lembrando uma carta de São Fulgêncio de Ruspe, quando dizia, Não é sem motivo que a nossa igreja repete, por causa do mistério do mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, quem com seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santuário, não feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, onde está a direita de Deus e intercede por nós. Essa é uma compreensão importante e fundamental, Ele, Cristo, cumpre uma missão dada pelo Pai, como seu sacerdote, numa oferta que Ele faz de si e nos resgata. Um resgate que é mais do que simplesmente nos garantir isto ou aquilo de que precisamos, é sobretudo a compreensão da nossa salvação. Portanto, Jesus, no meio do povo, ensinando, curando, tem uma função pontifical, como diz o apóstolo, Por Ele ofereçamos sempre o sacrifício de louvor, o fruto dos lábios daqueles que confessam o seu nome. É assim que nós somos chamados a compreender Cristo na nossa vida e na vida da humanidade como Salvador e Redentor. Deus nos ajude nessa compreensão para que, além de recebermos as graças e bênçãos de que precisamos, possamos, nesta compreensão e por ela, fazer uma experiência bonita de amor, de modo que a nossa vida seja de verdade uma expressão de louvor a Deus por uma conduta que seja digna da nossa condição de filhos e filhas de Deus, salvos e resgatados por Ele, Cristo, o Senhor de nossas vidas. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos agora por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que sabemos precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado, de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.